Muito se fala do anticristo nos dias atuais, transbordam teorias conspiracionistas por aí. Uns falam do anticristo islâmico que quer devorar os cristãos, outro do anticristo judeu sionista, o anticristo globalista, o anticristo comunista e tantos outros ismos que existem. Mas será que o anticristo é uma pessoa que vai vir agora para enganar a humanidade e desviá-la da luz? Será que é isso? Claro que não. Claro que não. O anticristo é, na verdade, Lúcifer, o anjo que foi enviado por Deus à personificação do amor para ajudar os seres humanos da humanidade terrena. Mas o que aconteceu conforme Lúcifer saiu da esfera divina e foi adentrando os planos da criação para baixo, rumo à terra, ele se afastou de Deus, desenvolveu uma vontade própria e resolveu fazer as coisas do seu jeito. E daí quis ajudar os seres humanos da sua forma, empregando métodos inadequados, contrários à vontade de Deus. Então Lúcifer foi enviado para ajudar o ser humano a desenvolver a sua capacidade racional, o raciocínio. Até um determinado instante, os seres humanos viviam intuitivamente, espiritualmente, e necessitavam de um instrumento melhor elaborado para facilitar suas atividades. E Lúcifer foi incumbido dessa missão de irradiar sobre os seres humanos para que o intelecto se desenvolvesse naturalmente, de forma equilibrada, para que se tornasse um instrumento útil na mão do ser humano espiritual. Mas o que aconteceu, como Lúcifer se afastou de Deus e desenvolveu uma vontade própria, ele elaborou uma estratégia que divergiu de Deus. Ele começou a tentar os seres humanos na mente, no raciocínio, ou seja, essa serpente mental. A serpente, ela simboliza muito bem a sagacidade da mente humana. Então Lúcifer foi colocando armadilhas na mente humana, tentações, e os seres humanos não suficientemente vigilantes foram caindo, foram tropeçando, foram errando, foram se desviando da vontade do Criador. Uma pessoa vigilante espiritualmente apenas teria como se fortalecer diante das tentações. Ela identificaria essas tentações, as recusaria, colocaria de lado e confiaria ainda mais no espírito, na intuição. E assim a mente se desenvolveria no sentido correto, como um instrumento para o espírito. Mas a maior parte da humanidade não seguiu nesse caminho. Seguiu as tentações de Lúcifer e assim foi surgindo um desequilíbrio entre o cérebro frontal e o cerebelo, que deveriam ter o mesmo tamanho. A vontade do espírito surge de dentro para fora, atravessa as cavidades da alma, chega no cerebelo, que é esse cérebro que nós temos aqui atrás, menor. E por fim, essa força, essa energia chega ao cérebro frontal, onde surgem as palavras e os pensamentos. E o que aconteceu com essas tentações de Lúcifer? O cérebro frontal se desenvolveu em demasia. Ele hipertrofiou, ficou grande demais, e daí surgiu um desequilíbrio, de tal modo que a maior parte das pessoas não consegue mais perceber a atuação do cerebelo, e muito menos do espírito e da intuição. Então essa foi, na verdade, a grande mácula, o grande pecado da humanidade contra o espírito. A humanidade pecou contra o espírito. Tudo isso que eu estou falando aqui, Abdruxim explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. Existem dois capítulos específicos sobre esse tema. Um é o anticristo e o outro capítulo é o mistério Lúcifer. Mas em vários outros capítulos o autor também fala dessas temáticas. Não adianta apenas ler esses dois capítulos. É preciso ler a obra na totalidade. Então o que aconteceu? O anticristo, na verdade, é Lúcifer. Ele é que desviou a humanidade do seu caminho. E conforme as pessoas foram se desviando, elas passaram a emitir, a irradiar energias completamente inadequadas, desequilibradas, em desarmonia com a vontade do Criador. Como nós sabemos, tudo o que os seres humanos pensam, falam, sentem, intuem, assume uma forma. Assim surgem as formas de pensamentos. Hoje, no entorno da Terra, existe um verdadeiro anel trevoso. Existe uma densa camada de energias telúricas que foram formadas pelos próprios seres humanos. Pelos próprios seres humanos. Existe um verdadeiro inferno astral em torno da Terra. O inferno, para onde muitas pessoas vão, é essa matéria fina, essa matéria grosseira média, e a matéria grosseira fina, que os seres humanos configuraram ao longo dos séculos e dos milênios. Os próprios seres humanos é que configuraram o inferno. Lúcifer apenas tentou as pessoas. Depois que elas caíram em suas armadilhas, as próprias pessoas é que deram origem a toda essa desgraça. Forneceram elementos negativos para que essas formas de pensamentos e essas centrais de forças trevosas, e esse anel trevoso, tudo isso se constituísse, hoje afastando a humanidade da luz. Então, o anjo decaído tentou as pessoas, mas o resto elas próprias fizeram. Os seres humanos buscam colocar toda a culpa em Lúcifer e se fazem, e se colocam como vítimas. É claro que a culpa é do anjo decaído, mas as pessoas não precisariam ter caído em suas armadilhas, em suas tentações. O ser humano sempre busca tirar o corpo fora, colocar a culpa em alguém. Então, o anticristo, ele não está para vir. Não vai surgir um anticristo muçulmano, um anticristo judeu sionista, um anticristo globalista, um anticristo comunista para desviar a humanidade da luz. Porque a humanidade já está desviada da luz. A humanidade já está desviada da luz. Não há mais o que desviar. Não há mais muito o que decair. Daqui por diante, é apenas a condenação, se as pessoas não acordarem dentro de si, se elas não perceberem o erro que vêm cometendo, terceirizando sua responsabilidade para políticos, sejam eles de direita ou de esquerda, religiosos, cientistas, esotéricos, espiritualistas, bagaceiros, atores de filmes, de séries, as pessoas acreditam em tantas coisas e têm tantas falsas esperanças frente às celebridades que esquecem de arcar com suas responsabilidades espirituais que dependem de cada um. Então, o anticristo não virá? O anticristo já esteve por todo esse tempo aí, já corrompeu a humanidade, porque ela é preguiçosa espiritualmente. Ela é indolente. E todas essas teorias conspiratórias que estão aí são apenas conversa para boi dormir, passatempo, e uma tentativa de ainda colocar a culpa em alguém se a humanidade afundar de vez. Isso que é o pior. Daí observamos o quão realmente as pessoas são covardes. O quão elas são covardes. Elas não querem assumir a culpa da sua decadência. É isso. É isso. Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente.